Eu cheguei, então calmou, o dragão que chegou Se perdeu pro inimigo, vai ser espancado, expulsou Mas você que eu confiei, me lembra pro combate Uma sorte, véi, cê tome, tem mais liberdade Xô, 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 canso, 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 canso É bom, velho, sorrindo, mas por que cê não tá mais? Se divertindo, você queria que todos fossem fortes que nem você Eu achei que queria treinar, mas eles tão com quem perder Humilhar nossos amigos e planilogias pra que Entendi, você é o mais forte, então você pode escolher Essa, 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 essa mesmo sua decisão, tudo bem Mas esse trabalho sujo, eu que farei Por que, por que, por que você é a nossa luz? Quem tem que ser escroto, então serei E em trocar, por favor, volte, volte a sorrir outra vez Você envergonha a nossa gang, então se apanha, apanha, apanha A fura e surta o nosso lema, isso é perigoso Vai ter volta, se prepara, então anda, anda, anda Vai embora sabendo que eu decorei seu gostor Vai! Se cinco menos na fora encontrassem o nosso balanço, vulgar Três ou dois e três derrotas nos envergonharem tão fora da gang Então finalmente a minha vez já me lembra do que você me disse Ah, sou rapaz, depois de ficar focado no seu sangue Xixi, pôrê, 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 pôrê Xixi, pôrê, pôrê, pôrê Prega, prega, não força Então luta, luta Só somente força A missão, luta, luta Qual é a reversão? Você me diz Que eu era patético demais Que eu não disse Só porque você não repete uma vez mais Conseguir Não fala coisa que não pode sustentar No desgaste Calma, calma Não termine de falar Quem é você para vir? Não dizem que o caminho que nós decidimos é errado Cada um aqui tem seu objetivo E se solta pra que não permaneça Faz voz, vocês dá fúria e se acha o melhor Você tá corta e pra vida inteira a verdade O mais forte sempre vence e também tem Mas liberdade Mas como assim? Como assim? Não entendi Não entendi Foram Meus homens que diram como é rápido Se a vontade de luta me se perdeu Refletindo quando foi mesmo que a gente se perdeu Chega Xixi, nós perdemos, acabou Cala a boca, cê fraco Então não tem mais valor Me desculpa Naquele dia eu devia ter te falado Que o jeito que estamos fazendo isso tudo tá errado E o tempo passou Por que me procurou? Tem algo errado Seja com o novo inimigo Então tá precisando Te alemão Chega e nós lutamos, mas você também muda Eu consigo perceber isso Estou pra guerra Sabendo que cê pode contar comigo Se liga só, ó Eu cheguei, então calma Deixa que eu enfrento Essa luta não é minha, mas me ajuda um amigo E não bote a perigo nele O nome dele é Sakura Não precisa dizer seu nome Não faço questão de lembrar Geralmente eu luto com cá Mas tô com a mal pressa do mundo Então espero que não se importe Se eu for com tudo Certo, 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 certo O que já tá funcionando? O que tá acontecendo? Vai ficar gripado já Tô só na lenda É como não pôr citar com dor Que é tudo, certo, certo Seu argumento já tá mitando O que eu te falei, ô sua filha Na pele de ele vai ser entendido E ele não manda na gente, não, 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 não Mas o leque tem meu respeito Acima disso minha amizade Saiba que eu sou agradável por conhecê-lo desde então Acorre sem desmaiar Antes de eu terminar minha frase Uau 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 Solta, solta, resta, formинки que vão me ser Meta a força, metam luta, a mente força Abrição, luta, luta